A Brannet, da Telecom 2015, eu vou conversar com um parceiro, o Geraldo da Openet, ele que vai falar um pouquinho da empresa e também do que falou na palestra que já está disponível no YouTube da Brannet. Geraldo, à sua disposição, converse com os nossos amigos, associados. Perfeito, obrigado pela oportunidade aí. Bom, a Openet é uma empresa de software irlandesa, né? A gente é líder mundial aí na parte de gerenciamento de transações online, no que tem já aí, por exemplo, a parte do Policy Manager, mediação, online charging. Temos soluções inovadoras aí com vários prêmios, a gente recebeu um no ano passado, como a solução de Real-Time Offer Manager. Um pouquinho aí mais sobre a Openet em si. A Openet está já estabelecida no Brasil há mais de 10 anos. Estamos localizados aqui na Berrine, contamos aí com toda a gama de funcionários da empresa, a parte de engenharia, suporte, manutenção, vendas e treinamento também dados em português para os nossos clientes aqui no Brasil. Temos presença marcante aí no mercado americano, então trazemos tudo que há geralmente de novo no mercado americano. Eles são os early adopters, eles adotam primeiro uma nova tecnologia e a gente gosta de trazer isso para o mundo e a gente leva isso para todos os clientes ao redor do mundo. Então, o que está sendo novo lançado lá, já estamos trazendo aqui para o Brasil. Estamos trabalhando essa solução de Real-Time Offer Manager agora para Claro aqui no Brasil. Então, os clientes da Claro vão se beneficiar de ofertas em tempo real, contextualizada, dinamicamente oferecida para eles, onde eles mesmos vão poder aceitar ou não aderir a oferta. A ideia é reduzir o churn, aumentar a monetização da operadora e aumentar a qualidade de experiência em geral do cliente e a percepção do cliente com relação à operadora. Essa é a ideia aí das soluções da OpenNet em geral. E quem quiser mais informações, como pode encontrar vocês? Então, vocês podem nos encontrar pelo site da OpenNet, www.openet.com, é um site em inglês, né? Ou aqui na Berrine também, os nossos escritórios estão de portas abertas, tem alguns vídeos que vocês estão publicando também na Abranet, a gente pode colocar o link aí no site de vocês. Hoje já me engajei socialmente também, já curti a página de vocês no Facebook. A ideia é essa, é estar em todo lugar, usar as próprias ferramentas de engajamento dos clientes e também nos fazer disponível para quem queira mais informações com relação às nossas soluções, nossa empresa, por aí vai. Geraldo, a gente talvez tenha criado até uma expectativa por conta da crise que o evento pudesse sofrer alguma retração, né? Mas o que a gente pode perceber até agora é que houve um aumento de pessoas procurando novas tecnologias, um aumento de pessoas participando do evento e o estande da Abranet sempre lotado com profissionais de diversas áreas discutindo, fazendo negócios. Como é que você está vendo a Futuracom 2015? Então, a crise, ela realmente está instaurada, né? Tem realmente a crise. Ela realmente vem aí para talvez acabar impactando mais empresas que estão cuidando do mês da mesma forma, as mesmas tecnologias, sem muita atualização. Mas, por outro lado, a crise, ela favorece empresas inovadoras, como é o caso, por exemplo, da Openet. A gente acabou de, como eu mencionei, a gente acabou de prover essa solução de oferta de tempo real para, claro, o Brasil. Então, a gente está tendo bastante demanda por essas soluções por serem bastante inovadoras. Então, a gente está sempre inovando, a gente está sempre na crista da onda em termos de tecnologia. Como eu mencionei, trazendo coisa no mercado americano. As nossas soluções são todas virtualizadas, então ela não depende de hardware. Ela roda em qualquer ambiente, na nuvem. Então, é tudo bem novo e bem vanguardista. Então, a gente está aí, não está ainda sentindo esse impacto da crise. Espero que ela não chegue, porque a gente está sempre inovando. Essa é a ideia. Está sempre inovando, tudo está sempre em transformação. O que eu digo, não é o maior que sobrevive e nem o mais inteligente. É o que está mais susceptível à mudança. E a gente está sempre mudando, todos os dias. É praticamente um trabalho de cientista. A gente está sempre desenvolvendo coisas novas para trazer para o mercado. E essa parceria com a Obranet? Essa parceria com a Obranet está funcionando bem. Eu gostei bastante aqui. A gente está muito bem localizado na feira. O stand é bem grande. É o maior do evento. É o maior do evento. Eu percebi lá, acho que maior que Ericsson e E. Eu tinha dado uma olhada até na metragem quadrada, coisa de engenheiro. Deixa eu ver como é que eu estou localizado. Mas estamos muito bem localizados aqui com relação a Claro estar aqui na nossa frente. É o nosso maior cliente. Não posso falar nada. Então, só tenho a agradecer a vocês aí. Certo. Muito obrigado. Sucesso, viu? Obrigado pela oportunidade.